Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.